oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu vim aqui para mostrar uma brincadeira para vocês muito legal que se chama a dança do copo em inglês é dance cup é dance cup oi pessoal hoje a Alice vai mostrar para vocês uma brincadeira muito legal né Alice e a gente vai voltar a botar vídeo lá no seu canal né quem quiser a gente vai deixar o card aqui em cima e aí vai ter o link para o canal da Alice e para o canal da corujinha né que é um canal mais para professor né para alguns pais crianças também porque a gente tem colocado bastante vídeo de criança lá por causa das aulas online né e a professora mas a gente vai botar voltar a botar muitos vídeos no canal da Alice né Alice e a gente tá meio sumida nesse canal né mãe tá meio sumida mesmo senhorita gente não vou contar porque ó é assim e eu faço aula de ginástica ou seja eu com certeza vou ficar sumida aqui um pouquinho no canal e também a vez na minha barriga vai se durar tanto que eu nem consegui gravar vídeo é mas na verdade a gente deu uma sumidinha porque a gente mudou de casa, e aí foi uma cooperinha e aí a gente estuda e a mamãe trabalha e aí fica um pouco sem tempo de gravar né Alice? Mas agora a gente vai gravar mais né? Vê se a gente consegue botar vídeo todo dia no canal. Alice vai gravar Roblox e vai gravar atividades com alfabeto e com números e com bolinhas e umas brincadeiras bem legais e facinhas que dá pra fazer com material reciclado né Alice? Sim. Dá pra fazer joguinhos, dá pra fazer o que você vai fazer com as bolinhas? Uma brincadeira super legal só que essa brincadeira é bem difícil é desafio né? Bem legal com bolinhas dá pra fazer brinquedos com material reciclado a gente vai fazer também, vai pôr tudo no canal vai estar lá no canal da Alice Alice, Alice no País das Descobertas e no canal da Corujinha Títia né? Sim! Então vamos lá Alice? Explica pro pessoal como é que brinca disso aí Dance Coop é uma brincadeira muito legal que vai fazer o copo fazer barulho ritmo, movimento e vai dançar junto com a gente Uau! Vai lá Alice explica pro pessoal como é A essa é a gente pega um copo bate duas palmas aí depois a gente vai bater na mesa três vezes uma, duas, três vai bater outra palma e vai pegar o copo e bater ele aqui do lado e vai bater ele aí vai bater mais uma palma vai pegar ele assim olha, desse jeito vai deixar essa mão aqui preparada e vai bater aí depois a gente vai voltar com o copo pegar essa parte aqui do copo aqui e colocar nessa mão e você vai pegar essa mão aqui que tá vazia vai bater na mesa e depois debaixo o copo entendeu? Isso! Bem faz uma vez depois você explica de novo vai isso mesmo viram? ela vai explicar bem devagarinho de novo palma palma bate na mesa bate na mesa bate na mesa bate palma pega bate o copo do lado bate palma de novo pega o copo com a mãozinha virada bate o copo na mão bate o copo na mesa volta com o copo na mão bate a mão na mesa bate o copo na mesa deu pra entender? bem devagarinho agora Alice vai palma palma bate na mesa bate na mesa bate na mesa palma pega o copo bate o copo do lado palma pega o copo com a mão virada bate o copo na mão bate o copo na mesa volta com o copo na mão bate a mão bate o copo ê minha mãe foi falar um dia minha mãe foi falar bate o copo minha mãe foi só vou bater a mesa é não sei como né Alice vai Alice faz mais rápido agora aí pro pessoal ver muito bem agora vamos cantar borboletinha fazendo essa brincadeira vamos ver se dá ritmo se dá movimento você bate e eu canto ou você vai cantar junto? você canta e eu bato então vai borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate bate para a madrinha continua poti poti perna de pau olho de vidro e nariz de pica-pau pau pau deu certinho espero que vocês tenham gostado deixe seu like muitos likes inscreve no canal e ative a notificação se inscreve no canal da minha mamãe também um beijão para todos vocês tchau tchau até o próximo vídeo tchau foi muito legal foi tchau tchau